Olá, estamos de volta, vamos direto ao Palácio do Planalto. Começa nesse momento a cerimônia de entrega de credenciais de embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, dando início a essa cerimônia de entrega de credenciais, convidamos o embaixador Mutambô Mucafuá Nsenda, da República Democrática do Congo. O Brasil mantém relações diplomáticas com a República Democrática do Congo, o antigo Zaire, desde 1968. A Embaixada do Brasil foi aberta em 1972 e o país africano abriu sua embaixada aqui em Brasília em 1971. Em 2010, o então chanceler Celso Amorim visitou o país. Na época, o governo brasileiro anunciou que contribuiria com um milhão de dólares para mecanismos de reparação e acesso à justiça para vítimas de violência sexual. Em 2011, foi realizada aqui em Brasília a terceira sessão da comissão mista entre os dois países. Durante o encontro, foram relançadas parcerias em áreas como agroecologia, agricultura familiar, formação de recursos humanos, ciência e tecnologia. Desde 2007, o Brasil tem sido um dos países que mais concedem vagas universitárias a estudantes congoleses, o que é feito por meio do programa de estudantes Convênio de Graduação. Em 2013, o governo brasileiro anunciou o reescalonamento da dívida da República Democrática do Congo com o Brasil. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo da cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. O primeiro é o embaixador do Congo. Congo que tem quase 68 milhões de habitantes. Nós estamos acompanhando ao vivo imagens do Palácio do Planalto. Neste momento, acontece a cerimônia de entrega de credenciais dos embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. O primeiro a entregar a credencial e conversar com o presidente foi o embaixador do Congo. Após a entrega e após uma breve conversa, o embaixador e sua delegação desceram a rampa do Palácio do Planalto, ladeado pelos dragões da independência. O embaixador Burhanul Islã, da República Islâmica do Paquistão. Essas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Acontece, neste momento, a cerimônia de entrega de credenciais dos embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. Neste momento, o embaixador Burhanul Islã, da República Islâmica do Paquistão, entrega as credenciais ao presidente Michel Temer. Paquistão que tem 182 milhões de habitantes. As relações bilaterais entre o Brasil e o Paquistão foram iniciadas em 1951. Em 2004, tiveram um impulso com a visita do então presidente do Paquistão ao Brasil. Em 2005, foi a vez do então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, visitar o país. Brasil e Paquistão mantêm tradicionalmente diálogo em fóruns multilaterais econômicos, especialmente no que diz respeito à agricultura. A cooperação técnica é uma das principais vertentes das relações bilaterais. Um acordo básico de cooperação técnica está sendo negociado entre os dois países. Em 2012, o Paquistão foi incluído no programa de estudantes convênio de graduação e no programa de estudantes convênio de pós-graduação, o que possibilita a candidatura de estudantes paquistaneses a vagas de graduação e a bolsas de pós-graduação em universidades brasileiras. Em 2011, o Brasil ofereceu bolsas de estudos de doutorado em instituições brasileiras para dez pesquisadores paquistaneses. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paquistão aqui na América Latina. Há potencial para diversificar a pauta em setores como de aeronaves, em especial o setor de biocombustível, já que o Paquistão busca um novo modelo de gestão energética. Em 2010, o Brasil prestou ajuda alimentar ao Paquistão quando enchentes assolaram o país. Em 2015, a corrente de comércio entre Brasil e Paquistão chegou a 368 milhões de dólares. O Brasil compra dos paquistaneses, especialmente meias, malhas, roupas de algodão e bolas infláveis. Vendemos para os paquistaneses principalmente algodão, óleo de soja e soja. Obrigado. 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 Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. Neste momento, o embaixador da República Islâmica do Paquistão conversa com o presidente Michel Temer. Ele já fez a entrega da documentação diplomática da carta credencial. A partir deste momento, ele passa a representar oficialmente o país estrangeiro aqui no Brasil. Ele é o segundo embaixador a passar por esse trâmite diplomático. O primeiro foi o embaixador do Congo. Ainda estão previstos para entregar as cartas credenciais durante esta cerimônia, na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, os embaixadores do Iraque, da Grécia, da Namíbia e da Croácia. Nós acompanhamos imagens ao vivo do Palácio do Planalto, da cerimônia de entrega de cartas credenciais dos embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. Como a gente pôde observar no primeiro embaixador e agora no segundo, primeiro embaixador do Congo, agora o embaixador do Paquistão, eles estão fazendo a entrega da documentação diplomática, da chamada carta credencial, junto com suas comitivas, suas delegações, os adidos comerciais, adidos diplomáticos, adidos militares, e mantém um breve diálogo com o presidente interino Michel Temer, com o ministro das Relações Exteriores, chanceler José Serra, trocando informações, falando das possibilidades de parcerias comerciais entre os países que eles representam e o Brasil, parcerias estratégicas em diversas áreas, área de energia, comércio, commodities, sempre buscando ampliar a corrente de comércio entre os dois países. Este é o embaixador Burhanu Islam, da República Islâmica do Paquistão, que acaba de entregar a carta credencial, a documentação diplomática, a partir deste momento, ele representa oficialmente o Paquistão aqui no Brasil. O embaixador do Congo participou agora há pouco da cerimônia, que acontece na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Ainda faltam o embaixador do Iraque, da Grécia, da Namíbia e da Croácia. Após a entrega das credenciais, após a conversa com o presidente interino Michel Temer, os embaixadores e suas delegações descem a rampa do Palácio do Planalto, que está ladeada pelos dragões da independência, a guarda de honra. A cerimônia começou agora há pouco no Palácio do Planalto. Aí está, vemos imagens da descida do embaixador Burhanu Islam, da República Islâmica do Paquistão, descendo a rampa do Palácio do Planalto. Os dragões da independência perfilados em posição de honra. A cerimônia que começou agora há pouco no Palácio do Planalto. Ainda faltam os embaixadores do Iraque, da Grécia, da Namíbia e da Croácia. A cerimônia que começou agora há pouco no Palácio do Planalto. A cerimônia que começou agora há pouco no Palácio. Embaixador Arshad Omar Ismail, da República do Iraque. Nós estamos acompanhando ao vivo imagens da cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. Neste momento, o embaixador do Iraque, Arshad Omar Ismail, entrega os documentos diplomáticos, a carta credencial. A partir deste momento, ele passa a representar oficialmente o país estrangeiro aqui no Brasil. O Iraque que tem cerca de 38 milhões de habitantes. Desde o início do relacionamento, o Brasil e o Iraque têm desfrutado de fortes, sólidas relações bilaterais. Em 1971, o Iraque estabeleceu uma embaixada no Brasil, sua primeira missão diplomática na América Latina. Desde então, o entendimento entre os dois países tem conduzido a parcerias, de acordo com os chanceleres, eficazes e frutíferas em muitas áreas. Durante os anos de 1970 e 1980, o Brasil aumentou consideravelmente o fluxo comercial para mais de 4 bilhões de dólares. Na época, isto se deveu, grande parte, à importação brasileira do petróleo iraquiano, que representou mais de 60% do total de importações de petróleo do Brasil na época. E também se deveu às exportações brasileiras de serviços e tecnologia, as quais se somaram aos esforços de pesquisa e desenvolvimento de campos petrolíferos no Iraque pela Petrobras. Um dos campos, ou de margem, um descoberto pela Petrobras no final da década de 1970. Em resposta a esse crescimento dos interesses comerciais entre Brasil e Iraque, o Banco Iraquiano Brasileiro foi instalado no Rio de Janeiro para auxiliar as atividades comerciais e promover investimentos de executivos e empresas de ambos os países. A criação do banco ocorreu paralelamente a outros desenvolvimentos, como os acordos comerciais, que levaram uma construtora brasileira a pavimentar várias estradas e construir uma linha ferroviária. Na época, o maior contrato internacional já fechado pelo Brasil. Nessa ocasião, cerca de 300 mil trabalhadores brasileiros foram levados ao Iraque para a prestação desses serviços. Colaborando não apenas para o conhecimento mútuo entre Brasil e Iraque, mas também fortalecendo os laços culturais entre as duas nações. Além de prestar serviços, o Brasil também exportou ao Iraque produtos de alto valor agregado, incluindo aviões produzidos pela Embraer. Estas exportações conduziram a vários acordos comerciais nos setores de aeronáutica e de diversas outras tecnologias. Exportações para o Iraque de automóveis da Volkswagen chegaram a mais de 170 mil unidades. Com a imposição do embargo pelas Nações Unidas em 1991 ao Iraque, as relações bilaterais foram suspensas. Mas a criação do programa Petróleo por Alimentos permitiu uma retomada parcial dessas relações. Mas apenas quando o embargo acabou, foi possível um esforço no sentido de retomar a cooperação e o comércio das décadas anteriores. Desde 2003, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Iraque se tornou fundamental para a expansão da relação entre os dois países. A participação em feiras e eventos, juntamente ao auxílio às comitivas iraquianas que chegam ao Brasil, além da prospecção de empresas brasileiras no mercado iraquiano, são ações dessa Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Iraque, que têm ajudado a intensificar o comércio bilateral entre os dois países. Em 2008, o Brasil bateu recordes mensais na história do comércio bilateral com os países árabes, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A corrente de comércio chegou a 14,2 bilhões de dólares em 2008. Em 2012, a corrente de comércio chegou a uma quantia de quase 19 bilhões de dólares. O Iraque, por estar inserido nesse contexto da comunidade árabe, se constitui como um importante destino das exportações dos produtos brasileiros e também um importante exportador de petróleo e derivados para o Brasil. Além do elemento comercial, que é um forte elo entre os dois países, há também o elemento diplomático. Em 2012, o governo brasileiro reabriu sua embaixada em Bagdá. Na época, a embaixada operava em Amman, capital da Jordânia, por conta dos conflitos armados que podiam colocar em risco os funcionários brasileiros. A reabertura do escritório em Bagdá foi um grande passo no sentido de manter a aproximação entre os dois países, organizando de uma maneira mais efetiva os encontros de autoridades, as comitivas mistas Brasil e Iraque, além de fomentar parcerias estratégicas. Em 2015, o intercâmbio comercial entre Brasil e Iraque chegou a 783 milhões de dólares. Os principais produtos vendidos pelo Brasil para o Iraque são açúcar, carnes e arroz. A importação do Brasil em relação ao Iraque está concentrada essencialmente em petróleo. Obrigado. 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 Nós estamos acompanhando ao vivo imagens da cerimônia de entrega de cartas credenciais dos embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer. Neste momento o embaixador Arshad Omar Ismail do Iraque conversa com o presidente Michel Temer, com o ministro das relações exteriores José Serra. Anteriormente o embaixador do Paquistão já participou da cerimônia e também o embaixador da República Democrática do Congo. A cerimônia que acontece no Palácio do Planalto, a partir do momento da entrega da carta credencial, o embaixador passa a representar oficialmente o país estrangeiro aqui no Brasil. Os embaixadores estão entregando esse documento aos integrantes do Itamaraty. Na sequência conversam brevemente com o presidente interino Michel Temer, explicitando as diversas oportunidades de comércio, de parcerias estratégicas em diversos setores entre seus respectivos países e o Brasil. Na sequência eles descem a rampa do Palácio do Planalto, é o que acontece agora com o embaixador do Iraque. Rampa que está ladeada pelos dragões da independência, guarda de honra perfilada para essa descida dos embaixadores que estão participando desta cerimônia na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Obrigado. 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 learntou. Embaixador, criá-co-os, amiridista, República helênica. Obrigado. 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 O que é o Palácio do Planalto? O embaixador Kiriakos Amíridis da República Helênica, mais conhecida como Grécia, entrega sua documentação ao chanceler José Serra, ao presidente Michel Temer. A partir deste momento, ele passa oficialmente a representar o governo grego em território brasileiro. Em 2013, as exportações da Grécia marcaram o melhor desempenho de todos os tempos, quando pela primeira vez a balança comercial foi a favor da Grécia por 30 milhões de euros. Esse desenvolvimento se deve principalmente ao retorno, desde 2012, dos produtos petroquímicos às exportações da Grécia. No primeiro trimestre de 2014, essas exportações de produtos petroquímicos não foram tão significativas, mas outros itens apontaram uma trajetória de aumento, se comparado com o mesmo período dos anos anteriores. Os produtos que se destacaram nessa época nas exportações para o Brasil foram óleos derivados de petróleo, mármores de vários tipos, azeite de oliva, interruptores elétricos, fusíveis e baterias, máquinas para vários usos, cimento, lâminas e giletes, laminações e correias de alumínio, além do tabaco. Sobre as importações da Grécia pelo Brasil, elas se referem basicamente a produtos agrícolas como café, tabaco, açúcar e também a matéria-prima, minérios, madeira, borracha, além de produtos industriais e de processamento, entre eles, automóveis e medicamentos. Conforme dados de consultorias internacionais, investimentos produtivos gregos no Brasil, por volta de 2010, somavam cerca de 17 milhões de euros. Empresas gregas aqui no país atuam nos setores de informática e mineração. Companhias marítimas gregas têm também escritórios de representação aqui no Brasil. Governo grego que vem se recuperando das turbulências financeiras nos últimos anos e que comemora um acordo entre a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Esse acordo foi alcançado na madrugada de hoje para desbloquear 10 bilhões de euros para o país aliviar as suas dívidas e abrir, dessa forma, caminho para a retomada do crescimento da economia grega. Os ministros das Finanças da Zona do Euro e o Fundo Monetário Internacional tomaram essas decisões que vão permitir a injeção, até outubro deste ano, de 3,5 bilhões de euros na economia grega. Os ministros garantem que durante um longo período esse financiamento da economia grega se dará em condições favoráveis. Este é o embaixador Kiriakos Amérides da República Helênica, a Grécia, que apresentou ao presidente interino Michel Temer suas cartas credenciais, o documento diplomático que o credencia para atuar como representante de seu país aqui no Brasil. Os embaixadores estão entregando a documentação e mantendo um breve diálogo com o presidente interino Michel Temer, com o ministro das Relações Exteriores, chanceler José Serra, trocando ideias, trocando informações sobre a possibilidade do estabelecimento de parcerias estratégicas entre os seus países e o Brasil. Neste momento, o embaixador da República Helênica, a Grécia, desce a rampa do Palácio do Planalto, que está ladeada pelos dragões da independência. Já participaram, já entregaram as cartas credenciais, além do embaixador da Grécia, o embaixador do Iraque, o embaixador do Paquistão e também o embaixador da República Democrática do Congo. Ainda estão previstos os embaixadores da Namíbia e também da Croácia. Eles devem participar desta cerimônia no Palácio do Planalto, que acontece hoje pela manhã. Começou por volta das 10 horas da manhã, 10h10, aproximadamente. Neste momento, a comitiva grega, o embaixador e seus adidos militares, comerciais, deixam o Palácio do Planalto. Obrigado. 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 Embaixador Samuel Shifeni Nuioma, da República da Namíbia. Obrigado. 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 da República Democrática do Congo, o embaixador do Paquistão, o embaixador do Iraque, o embaixador da República Helênica, a Grécia e, neste momento, o embaixador Samuel Schieferino Ioma da República da Namíbia. Os embaixadores entregam a documentação diplomática e, então, passam oficialmente a representar seus países aqui em território nacional. O Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a Namíbia em 1990, quando o país africano conquistou a sua independência. Ao longo das décadas de 1990 e também dos anos 2000, foram assinados diversos acordos, como o Acordo de Cooperação Naval, em 1994, o Acordo Básico de Cooperação Técnica, em 1995, acordo esse de cooperação técnica que foi renovado em 2001. Além disso, foram realizadas diversas visitas de alto nível. A Namíbia abriu sua embaixada aqui em Brasília em 2003. A cooperação naval é um dos eixos das relações entre Brasil e Namíbia, envolvendo o treinamento de pessoal, a construção de navios e também o apoio técnico para o processo de levantamento da plataforma continental. Ao longo dos últimos anos, aproximadamente 600 oficiais e praças namibianos foram formados e completaram estágios em diversos estabelecimentos de ensino e também em navios da Marinha do Brasil. Muitos desses oficiais que passaram por esse treinamento aqui na Marinha do Brasil ocupam altos postos de comando na Força Naval da Namíbia. Em 1987, o então presidente José Sarney recebeu a visita de São Joma, representando a Namíbia. Em 1989, foi aberto um escritório de observação do governo brasileiro na Namíbia. Em 1990, nossa embaixada, a Embaixada do Brasil, foi criada na Namíbia. Em 1991, o então presidente Fernando Collor esteve na Namíbia. Em 1994, foi assinado um acordo de cooperação naval. Em 1995, um acordo básico de cooperação técnica. O então presidente da Namíbia visitou o Brasil também em 1995 e em 1999. Diversos acordos de cooperação naval foram assinados em 2001. Como já dissemos, em 2003, foi aberta a Embaixada da Namíbia aqui em Brasília. No mesmo ano, em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a Namíbia. Visita que foi retribuída em 2004 pelo presidente da Namíbia. O então vice-presidente José Alencar visitou a Namíbia em 2005 para a cerimônia de posse presidencial. Em 2009, mais uma visita do presidente da Namíbia ao Brasil. Em 2011, foi realizada a segunda reunião da Comissão Mixta Brasil-Namíbia. Em 2012, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Namíbia esteve no Brasil, sempre buscando estabelecer novas parcerias nas diversas áreas para ampliar o comércio bilateral entre os dois países. Comércio este que pode ter um incremento a partir do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral, integrada pela Namíbia. Esse acordo foi internalizado agora há pouco, no mês de abril, e foi assinado pelos países membros do Mercosul e também pelos países membros da União Aduaneira da África Austral. União Aduaneira da África Austral, que é composta pela África do Sul, pela Namíbia, por Botsuana, pelo Lesoto e pela Suazilânia. Esses acordos foram assinados há algum tempo e começam a surtir efeito. A lista de oferta dos produtos do Mercosul conta com 1.076 códigos, enquanto a oferta dos países da União Aduaneira da África Austral conta com cerca de 1.026. O acordo trará ao Brasil ganhos de competitividade em diversos setores. O Brasil exporta para o bloco principalmente bens industrializados, que vão ser beneficiados por uma margem de preferência concedida especialmente aos setores químico, textil, siderúrgico, automotivo e de bens de capital. A média anual das exportações brasileiras dos últimos cinco anos supera 1,5 bilhão de dólares, como superávit para o Brasil, o que demonstra a relevância desse mercado da União Aduaneira da África Austral, composta pela África do Sul, por Botsuana, pelo Lesoto, pela Suazilândia e pela Namíbia, cujo embaixador desce, nesse momento, a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de sua delegação. Aplausos 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 Embaixador Jético Vukosaf, da República da Croácia. Nós acompanhamos ao vivo imagens da cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer, ao ministro das relações exteriores, chanceler José Serra. Os embaixadores entregam a documentação diplomática. A partir deste momento, eles passam a representar seus respectivos países aqui no território brasileiro. Na sequência, eles mantêm um rápido diálogo com a delegação brasileira, com o presidente Michel Temer, com o chanceler José Serra, para mostrar as diversas possibilidades de parcerias estratégicas que podem ser viabilizadas entre seus países e o Brasil. Neste momento, o embaixador da Croácia conversa com o presidente interino Michel Temer. Já passaram por aí também o embaixador da República da Namíbia, o embaixador da República Helênica, a Grécia, o embaixador do Iraque, o embaixador do Paquistão e também o embaixador da República Democrática do Congo. Neste momento, o embaixador da Croácia participa da cerimônia. A Croácia que tem cerca de 4 milhões e meio de habitantes. O Brasil reconheceu a independência da Croácia em janeiro de 1992. A partir dessa data, as relações diplomáticas entre os dois países foram formalmente estabelecidas e foram formalizadas em dezembro do mesmo ano, dezembro de 1992. A Croácia mantém uma embaixada aqui em Brasília desde 1997 e o Brasil abriu a embaixada em Zagreb, capital da Croácia, em 2006. Croácia e Brasil têm tratado de posições em diversos temas da agenda multilateral, apoiando um ao outro em diversas ocasiões. A Croácia já se manifestou formalmente várias vezes a favor do Brasil assumir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O chanceler e o vice-chanceler da Croácia visitaram o Brasil em 1997 e 2001, respectivamente. Em 2003, esse contato continuou. O então ministro da Cultura, Gilberto Gil, visitou Zagreb, capital da Croácia, quando foi inaugurado o Consulado Honorário da Croácia em São Paulo. São Paulo concentra a maior parte da colônia croata no Brasil. Já foram realizadas quatro reuniões de consultas políticas bilaterais, no Rio de Janeiro e em Brasília, em 2005 e 2010. Duas também em Zagreb, em 2007 e 2013. Autoridades croatas também participaram em 2012 da primeira conferência de parceria do governo aberto e da conferência Rio+, 20. Em 2013, o então chanceler Antônio Patriota realizou uma visita oficial a Zagreb. Essa foi a primeira visita de uma autoridade estrangeira à Croácia após sua adesão à União Europeia. Está encerrada a cerimônia. Está encerrada a cerimônia. Neste momento, o embaixador da Croácia desce a rampa do Palácio do Planalto, ladeada pelos dragões da independência. Todos os embaixadores que entregaram as cartas credenciais ao presidente interino Michel Temer fizeram esse mesmo percurso. Entregaram a documentação diplomática, mantiveram um breve diálogo com as autoridades brasileiras e, na sequência, desceram solenemente à rampa do Palácio do Planalto. Essa foi a cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros ao presidente interino Michel Temer no Palácio do Planalto. Ele recebeu as credenciais dos representantes da Croácia, da República Helênica, a Grécia, da Namíbia, do Paquistão, do Iraque e da República Democrática do Congo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.